E todo o processo eu pergunto a todos eles, faço duas perguntas importantíssimas. Primeiro, se ele é usuário, três perguntas. Primeiro, se ele é usuário de drogas. Se ele é usuário de drogas, eu faço a segunda pergunta. Se ele aceita o tratamento de drogas. E quando ele diz que é usuário de drogas, ele diz a que nível é usuário de drogas. Não, você fica com maconha, você chega com carinho, você usa usuário. Como é que é usuário? Qual é a droga? Qual é a droga? E a que nível de drogas você se encontra? Por quê? Dependendo do nível de drogas, ele vai precisar de um tratamento mais eficaz, mais potente ou não. Então, se ele chega, chega ao morrendo, chega ao morrendo, não raro isso acontece. Para o adolescente pedir para ficar internado. Ou seja, não é internação compulsória. Outra coisa também é internação compulsória. É internação voluntária da ausência de política pública e controlatorial. Ele diz que só consegue fazer esse tratamento, padre Renato, se ficar numa crítica que ele não pode fugir. Porque naquele momento ali, ele até consegue dizer não à droga. Mas quando ele chega fora, quando ele sai de fora, porque ele está naquele estado de crise, ele não consegue exigir a droga, ele não consegue exigir a droga. E isso é comercializado ainda pelo que o padre Renato falou, que é aquele standard, é aquele standard de socio-econômica. A pessoa bem-sucedida é quem é que seja aquele cara contado, é quem é que ele for do outro, é quem está sempre com uma mulher jovem, bonita, enfim. É aquele estereótipo que a sociedade prega para todos nós, e isso é mais eficaz da cabeça do adolescente. Então vocês conjuntem isso, conjuntem isso, com o adolescente que é viciado em droga, perdeu a carga do tráfico, que precisa dar um jeito para pagar, e ao mesmo tempo, precisa consumir droga, que não sabe a existência nossa. Ele pede para ser internado, e volta o cara da mente. Vocês sabem, vocês sabem, outros estabelecimentos, internação, enfim, para a localização, que tem hoje no Rio de Janeiro, quem arrisca aí? Quem arrisca aí? Quem arrisca aí? Quem arrisca aí? Chuta, chuta! Um! Quem arrisca aí? Dez! Quem arrisca aí? Sônia! Não, fúbre! 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 Na casa do primeiro ano! Se não é! é a liberação de um consórcio se ele quiser ou se ele quiser sair ele vai sair mas não temos nenhum e nós temos deputados nós temos um delegado do Brasil e do Estado que querem a liberação da droga querem a liberação da droga da mesma forma que querem a liberação da arma da mesma forma que querem a redução da maioridade penal esses contracentos que não entram na cabeça de qualquer um ora, se a gente está achando que o adolescente é culpado pela violência por isso tem que se reduzir a vantagem da humanidade penal para os 16 anos não vai adiantar nada o problema da doença e eu quero permitir que esse mesmo adolescente que ele possa ser drogado ele possa dar a mágoa dar a mágoa dar a mágoa ele pode se trocar entre os que possam dar a mágoa mas eu tenho certeza eu tenho certeza que essas pessoas estão pensando estão pensando estão pensando no adolescente lá na zona sul estão pensando no adolescente que fica surfando o dia inteiro eu não tenho nada contra eles mas não estão pensando no adolescente da periferia e da bacharel do adolescente porque certamente eles agem da classe eles podem e podem ter todos os direitos mas o adolescente da classe principalmente os negros eles não têm tem direito a esses bens de direitos que a constituição garante para todos nós mas o estado da criança do adolescente não é só isso não é só isso o estado da criança do adolescente ele trouxe essa visão essa visão que não tem país que é da pessoa da pessoa sujeita de direito enquanto formação humana do que a criança do adolescente e o adolescente o olhar se tinha na classe do fórum de menores para a criança do adolescente e também do fórum civil porque o nosso nosso fórum civil era puramente patrimonial contra a sua vida ele passou a observar os princípios da dignidade da pessoa humana hoje nós temos a criança do adolescente como sujeito de direito de direito nós invertemos esse olhar do próprio grupo familiar que também anda desinformado porque muitos pais hoje pensam pensam e falam isso que não pode fazer nada contra o filho senão ele vai responder e não é bem assim a Vera já trouxe isso na questão do conceito do telar né os pais também os pais tem obrigação assim como as crianças e o adolescente também tem obrigação é uma troca recíproca então esse pai esse pai ele não tem só o poder criar e educar o seu filho ele tem o chamado poder e o dever ele não tem que se omitir quando essa criança ou adolescente ela precisar de ajuda e orientação sobre aquela fala que não pode fazer nada ele não pode fazer isso assim como a escola pública não pode fazer isso recentemente eu participei de uma reunião aqui na coordenadoria metropolitana em que a maioria das informações de diretores era no sentido de que o adolescente praticava ato internacional dentro da escola ou da comunidade esse adolescente era afastado do ambiente do ambiente educacional e depois o juiz mandava ela vem pegar o ex-ambiente e eles achavam isso um absurdo eu não acreditei eu não acreditei que eu estava ouvindo isso dentro da região metropolitana 1 uma reunião só com o diretor de escola pública ainda por cima porque a escola é o segundo lugar que tem o poder de ver de orientar esse adolescente ela não tem que excluir o adolescente ruim na cabeça deles e ficar só com os adolescentes bons ou com os alunos bons ao contrário o professor tem que ir pra sala de aula sabendo de todas essas necessidades e sabendo que ele vai enfrentar isso que ela vai enfrentar isso na escola ele não pode querer aleijar o alunozinho da sua escola porque ele pertence a determinada condição isso não existe para o Estado isso não existe com o ambiente escolar o máximo que eles podem fazer e foi essa a minha orientação ali a falar lá eu estou falando isso aqui hoje porque eu falei a mesma coisa lá pra eles o máximo que vocês podem fazer primeiro receber esse aluno de do ambiente escolar segundo se não for possível a convivência escolar responder para o juízo porque a convivência que foi feita bom, então nós reintegramos esse aluno com o ambiente escolar que é direito deles dever do Estado e do diretor da escola mas ele não tem condição de permanecer nessa mesma escola por isso, por isso, por aquilo sugerimos que ele seja transferido para outra escola onde ele terá mais condições educacionais de sobreviver no ambiente escolar e evoluir no ambiente escolar mas não deixar ele fora dessa escola isso que o profissional de educação tem que fazer com essa escola